As Carinhas Põe a cara de muito medo Faça a cara de quem tem nojo Faça um gesto de desgosto Dança, dança, dança Fazendo carinha dançar Não importa a cara Pois serão todas muito divertidas Dança, dança, dança Na frente do espelho Todas as tuas caras Posto contigo, me divirto Põe a cara de surpresa E uma cara de alegria Agora a cara de tristeza E de novo Com um sorriso brilha Com essa dança das carinhas Nos divertimos com expressões Todos ficam bem surpreendidos De como mostras tuas emoções Dança, dança, dança Fazendo carinha dançar Não importa a cara Não importa a cara Pois serão todas muito divertidas Dança, dança, dança Na frente do espelho Todas as tuas caras Gosto contigo, me divirto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Chuba vai embora, vai Outro dia vem molhar Coco quer ir brincar Chuva vai embora, vai Chuva vai embora, vai Outro dia vem molhar Nana quer ir brincar Chuva vai embora, vai Chuva vai embora, vai Outro dia vem molhar Coco quer ir brincar Chuva vai embora, vai Chuva vai embora, vai Outro dia vem molhar Nana quer ir brincar Chuva vai embora, vai Chuva vai embora, vai Outro dia vem molhar Coco quer ir brincar Chuva vai embora, vai Chuva, chuva vai parar Outro dia vai molhar Todos, todos, chuva Chuva, chuva vai parar Chuva, chuva vai parar Chuva, chuva vai parar Um, dois, três Um, dois, três A música outra vez Eu já posso ouvir lá Acho que você também Se é que sai o sol Danço com a flor E se for chover Com várias chuvas eu vou Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Com toda minha energia em cada movimento Um, dois, três O cu ia voar Logo cruza as pernas É a arte de tirar Um, dois, três Um dia eu dancei De um lado para o outro Com sapatos de balé Se é que sai o sol Danço com a flor E se for chover Com várias chuvas eu vou Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Com toda minha energia em cada movimento Um, dois, três Eu venho a desfrutar A música nos move E nos leva a outro lugar Um, dois, três Que sorte encontrei A todos meus amigos E esta dança Que sonhei Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Eu também quero Vamos pra baixo Vamos pra cima Salta, salta, salta Dentro da piscina Quando pulo alto Posso até voar Mas não se assustem Que logo vou voltar Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Todos os bichinhos Eu também quero Tenham cuidado Para não bater Abram os olhinhos Para não doer Quando pulo alto Posso até voar Posso até voar Mas não se assustem Que logo vou voltar Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Na piscina de polilhas Todos os bichinhos Eu também quero Eu também quero Eu também quero Eu também quero Todos os bichinhos no bosque Depois do pôr do sol De dois em dois eles vão se formar Para dançar rock'n'roll A mosca e a varata O zangão e a formiga Até o mosquito danado Também entraram na fila A borboleta e o grilo E uma aranha muito bondosa Com uma abelha que ouve Um caracol que chora Ele dança devagarinho Sua casinha é pesada Dragão adorna caracol Pra continuar essa festa Todos os bichinhos no bosque Depois do pôr do sol De dois em dois eles vão se formar Para dançar rock'n'roll A mosca e a varata O zangão e a formiga Até o mosquito danado Também entraram na fila A borboleta e o grilo E uma aranha muito bondosa Com uma abelha que ouve Um caracol que chora Ele dança devagarinho Sua casinha é pesada Sua casinha é pesada Sua casinha é pesada Tragão adorna caracol Pra continuar essa festa Todos os bichinhos no bosque Depois do pôr do sol De dois em dois eles vão se formar Pra dançar rock'n'roll Não c conoce Lão ala 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 Lão ala 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 Lão ala 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 Olhem quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito Zé Zé E essa é sua canção Olha quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito Zé Zé E essa é sua canção Olha ele aí Inquieto ele é Chamando a atenção de todos Esse mosquito Zé Zé Ele é sempre assim Insistente é Acabou de chegar Numa casquinha Zé Zé Olha quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito Zé Zé E essa é sua canção Olha quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito Zé Zé O acesso à atenção Olha quem já chegou Numa casquinha Zé Zé Ele é sempre assim, gosta de voar E se ele fica zangado, corram todos, corram já! Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito, César e essa é sua canção Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito, César e essa é sua canção Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito, César e essa é sua canção Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito, César e essa é sua canção E essa é sua canção E essa é sua canção Eu sou um vagalume Peixinho de luz Turmo todo dia Mais que todo mundo Saio pelas noites Quando o sol se vai E minha barriguinha Brilha sem parar Quando estou voando Com minhas amiguinhas Sinto o vento fresco Entre as minhas asinhas Vejam, nós somos mil As lanterninhas No jatim Peixinho de luz Como estrelinhas Minha barriguinha Brilha sem parar Quando estou voando Com minhas amiguinhas Sinto o vento fresco Entre as minhas asinhas Vejam, nós somos mil As granterlinhas No jatim No jatim Peixinho de luz Como estrelinhas No céu azul No céu azul E cheio de luz Como estrelinhas No céu azul O que é a minha barriguinha Não é que eu sei O que é a minha barriguinha E que eu sei O que é a minha barriguinha E que eu sei Ouvi Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia Um bichinho joga a bola Joga a bola, joga a bola Um bichinho joga a bola Quer jogar pelo outro dia O outro assiste televisão Televisão, televisão O outro assiste televisão Quer continuar pelo outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar no outro dia Os bichinhos não querem dormir Não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir Querem brincar no outro dia Um está brincando de quebra-cabeça De quebra-cabeça, de quebra-cabeça Um está brincando de quebra-cabeça E quer brincar no outro dia O outro agora quer desenhar, desenhar Desenhar um outro agora, quer desenhar e desenhar até o outro dia Os bichinhos não querem dormir, não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir, querem brincar em outro dia Os bichinhos não querem dormir Querem brincar até o outro dia A cúbia chegou e vai tocar A cúbia chegou, vamos dançar A cúbia chegou, vamos dançar As mãos pra cima, todos pulando Cantando bem alto, todos cantando A cúbia chegou e vai tocar A cúbia chegou, vamos dançar A cúbia chegou e vai tocar A cúbia chegou, vamos dançar Vamos lá baixo, luz mexendo daqui pra lá E vamos pra cima Outra vez, vamos pular De um lado pro outro, brincando Eu tô fazendo uma roda, vamos dançar As mãos pra cima, a cúbia é o dia A cúbia chegou e vai tocar A cúbia chegou, vamos dançar A cúbia chegou, vamos dançar A cúbia chegou, vamos dançar Toto a fomiga Que subi bem alto No alto de uma árvore, alto até o sol Toto a formiga quis subir bem alto No alto de uma árvore, mas caiu no chão A formiga é bem valente, como a aranha quer escalar Preocupados todos dizem, ai, torto não vai dar Esse cara está muito solto, esse outro vai quebrar A formiga foi zapada e até o chão foi parar Toto a formiga quis subir bem alto No alto de uma árvore, alto até o sol Toto a formiga quis subir bem alto No alto de uma árvore, mas caiu no chão A formiga estava aprendendo e de novo foi escalar Quando algo não funciona de novo, vamos tentar Dessa vez teve cuidado, dessa vez se segurou Dessa vez a formiguinha bem, 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 bem alto chegou Toto a formiga quis subir bem alto No alto de uma árvore, alto até o sol Toto a formiga quis subir bem alto No alto de uma árvore, dessa vez não caiu Em alto chegou Pelas manhãs, quando ele acorda Muito contente de dormir no seu jasmin Pouco a pouco, bem preguiçoso Ele começa a passear pelo jardim Corpo caracol, corpo caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Corpo caracol, corpo caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Corpo caracol, corpo caracol Pelo jardim vai cantando sua canção Corpo caracol, corpo caracol Pelo jardim vai cantando sua canção Corpo caracol, corpo caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Corpo caracol, corpo caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Corpo caracol, corpo caracol Bem lentamente ele passeia sobre o sol Ele acorda bem cedinho e anda bem devagarinho E contente vai cantando sua canção Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco O Grilinho Lolo é muito brincalhão Gosta de contar piadas e ri de montão Sempre come pizza e passeia de triciclo Com todos seus amigos ele é divertido Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Cedo de manhã vai ver a Naná Que desce um casaco pra ele se esquentar Quando é de tarde ele vai pra lagoa Sentado entre as flores Sentado entre as flores observa a lua Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo Ao chegar à noite ele vai passear De carro à noite ele vai passear De carro à mini ele vai visitar Com pouco caracola passeiam de avião Enquanto eles voam eles cantam essa canção Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como louco Ah? Ah! A mosca, a mosca, lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca, a mosca, a mosca Lá lá a mosca, não consegue esperar mais Lá lá a mosca Bem cedinho Lá lá a cortou muito com pente Comeu uma fruta e contou 20 mais 20 Colocou seus óculos, fez um zumbidinho Depois ela preparou o chá de limão A mosca, a mosca, lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca, a mosca, a mosca Lá lá a mosca, não consegue esperar mais Lá lá a mosca Ainda é tão cedo e dormem os bichinhos Lá o impaciente quer acordar todinhos Pra brincar, ela espera mais Ela espia pela janela e nada mudou A mosca, a mosca, lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca A mosca, a mosca, lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca A mosca, a mosca Lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca A mosca, a mosca Lá lá a mosca Não consegue esperar mais Lá lá a mosca Vamos nos divertir, nos divertir, nos divertir Vamos nos divertir e vamos aprender O que é que temos que fazer para aprender, para aprender O que é que temos que fazer, vamos aprender Fofo sabe o que fazer quando é hora de acordar Fofo sabe o que fazer quando é hora de acordar Os dentes temos que escovar, que escovar, que escovar Os dentes temos que escovar, para que brilhem mais Lala sabe o que fazer quando é hora de comer Lala sabe o que fazer quando é hora de comer As mãos temos que lavar, muito bem, vamos lavar Com água e com sabão, as mãos vamos lavar Vamos nos divertir, nos divertir, nos divertir Vamos nos divertir e vamos aprender O que é que temos que fazer para aprender, para aprender O que é que temos que fazer, vamos aprender Todo sabe o que fazer quando é hora de brincar Lolo sabe o que fazer quando ele quer brincar Os brinquedos vão voar até o céu vão chegar E depois de brincar, tudo irão arrumar Kiki sabe o que fazer se ela quer dormir Kiki sabe o que fazer se ela quer dormir Para a cama ela vai, está na hora de sonhar Para a cama ela vai, é hora de sonhar Bichinhos, 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 bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Assim começa esta tensão, todos vão dançar Os bichinhos já estão prontos, vamos lá Eles vão ter que aprender, os passos vão fazer Todos juntos e unidos, vamos ver Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente, um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os que podem voar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos, bichinhos vão dançar E continua a canção com esse rock'n'roll Os bichinhos se divertem de montão Batem palmas no compasso, não param de dançar No céu e na terra, eles vão brilhar Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente e um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os bichinhos vão dançar E os bichinhos vão dançar Termina a canção, ouça o saxofone Os bichinhos já dançaram muito rock'n'roll E eles vão descansar, as filas vão carregar Para outra festa onde possam dançar Uma fila vão formar e vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente e um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os que podem vovoar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar Lá, 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 lá Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Aonde vão? Pra onde vão? Pra onde vão? Os bichinhos de mão dada Aonde vão? Quem sabe, quem sabe Se esperamos um pouquinho Vamos descobrir, cantemos mais rápido E que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Tentemos mais rápido e que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Tentemos mais lento e logo vão chegar Pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, pra onde vão, pra onde vão os bichinhos de mão dada? Pra onde vão, quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho, vamos descobrir Chegaram, chegaram os bichinhos Sabemos aonde vão Sabemos aonde vão Muito bem, quem sabe, quem sabe Borboletinha é cozinheira Muito bem! Borboletinha é cozinheira Lá, os ingredientes estão prontos já Legal! Os convidados já vão chegando Com muita fome E presentes É lá, Cris, oi! E sorri E convida É isso aí Borboletinha Ajeitou a mesa E os seus amigos Deu uma surpresa Pudim de mel E de limão Borboletinha 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 Cozinha então Bem demais Bem demais Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas Posso te calar Meu planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com essa canção Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas Gosto de escalar E o planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com essa canção Vamos mudar o mundo Com essa canção Vamos mudar o mundo Com essa canção Ela é Mime A Fomiguinha Sempre contente Sempre tão bonita Ela é Mime A Fomiguinha Quem nos convida Pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura Sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta E sento no lugar Pela manhã Ela vai comprar Fruta fresca Para cozinhar Ela prepara Um lanche tão gostoso E faz um bolo Que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá E outro passo pra lá Mexendo a cintura Sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta E sento no lugar Ela convida Todos seus amigos Para o lanche Que ela preparou Tem chazinho E biscoitinhos E o bolo Que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dê uma volta e sento no lugar Aranha está feliz, ela quer se divertir Fará uma festa no jardim Com todos seus amigos que estão aborrestidos Agora eles vão rir Prepare uma surpresa que eles vão gostar Que vão poder desfrutar Eles começam mexendo as patinhas ao compasso E não vão parar mais Com a teia da aranha começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha não param de brincar Que lindo é desfrutar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia Vamos brincar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia e brincar Aranha está contente com os amigos Ela está Mas a festa já vai terminar Cada um vai voltar para o seu lar E bem cansados ficar Com os amigos foi muito divertido Mas agora eles vão dormir Logo irão repetir Logo irão repetir A festa no jardim Porque ela ficou tão feliz Com a teia da aranha começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha não param de brincar Que lindo é desfrutar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia Vamos brincar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia e brincar Eu lanço um desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço um desafio Ninguém pode fazê-lo Uma mão na minha cabeça E outra mão no meu joelho Dou um pulo para cima Um, dois, três Conseguiram? Sim! Como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Uma mão vai no chão E logo mexe os meus dedinhos E eu fico pequenino Um, dois, três Conseguiram? Sim! Mas como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Ninguém pode fazê-lo Um, dois, três Conseguiram? Sim! Como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Um pé vai na minha cabeça E uma mão na minha barriga Outra mão nas minhas costas E vocês vão ver Com um olho para o céu Com um outro para o chão Agora eu corro e vou cair Um, dois, três Esse desafio Esse desafio não dá para fazer Como pode ser? Pam, pam Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão Levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir Dance até cair A festa já vai começar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão Levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir Ninguém pode dormir A música está aqui Vamos todos celebrar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar 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 Vamos todos Vamos todos sair pra cantar Vamos todos dançar sem parar Vamos todos dizer no passo As palavras mágicas Pra começar Vai começar As palavras mágicas Pra começar Vamos todos Vamos todos Juntos desfrutar E que a festa não acabe mais Não Vamos repetir Uma vez mais As palavras mágicas Pra começar Vai começar As palavras mágicas Pra começar Vamos todos Vamos começar a sonhar Que a festa não acabe Que a festa não acabe nunca mais Sim Pra ficarmos felizes Vamos precisar Das palavras mágicas Pra começar Das palavras mágicas Pra começar Em Eba expecting Eba 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 C Devo Entregmillion Um Tche Mas Opa minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de hipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de azeitonas Agora vamos girando com as mãos na cintura A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Agora vamos girando com as mãos na cintura Agora vamos girando com as mãos no torno selo A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Quando eu caio no chão poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim E descansar no jasmin Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha é num tronquinho Dorme sempre tão agasalhadinho Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Folhas verdes e bem macias E compartilha com ele e sua amiga Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Coco, Coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, Coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Ela é típica por coleta A mais bela ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Titi, Oi Titi, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos Pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga e minha formiga E com a formiga momo Uma partida de pingue-pongue Oi Titi, Oi Titi, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos Pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Ela é Titi, a boboleta A mais bela ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Titi, Oi Titi, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com a sua amiga e com a sua amiga Com a sua amiga, minha formiga E com a formiga momo Uma partida de pingue-pongue Oi Titi, Oi Titi, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos Pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Oi Titi, Oi Titi, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos Pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Paraparapap, Paraparapap, Lá 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 Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta E quando ela canta cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Paraparapap, Paraparapap Lá 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 Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta é te arrumar Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta é te arrumar Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Vila igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Vila igual que purpurina Quando sai o arco-íris Esses raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Cri-cri, Cri-cri, Cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, Cri-cri, Cri-cri Lolo vai dançar O grilo Lolo é dançarino, canta e dança muito feliz O grilo Lolo é dançarino, canta e dança muito feliz Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai cantar Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai dançar O grilo Lolo gosta de atuar, que batam palmas sem parar O grilo Lolo gosta de atuar, que batam palmas sem parar Cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai cantar Cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai dançar Se ele errou na canção, ele sente vergonha, não fica assim não Se ele errou na canção, ele sente vergonha, não fica assim não Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai cantar Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai dançar O grilo Lolo saiu a passear, e na lagoa ele foi nadar Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai cantar Cri cri, cri cri, cri cri, cri cri, Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou E com o mosquito ele se encontrou Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri-cri Lolo vai dançar Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri-cri Lolo vai cantar Era outro dia de sol E toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele, o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar o passeio? Talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Não quer não! Anelinha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim ele vai nos mostrar E agora sim!